Ela é oftalmologista especializada em catarata, é isso? É isso mesmo. Cataratas. Pelo que eu dei uma pesquisada, a catarata é uma das doenças que mais atinge brasileiros acima de 50 anos, é isso? É isso. A catarata é uma das maiores causas de cegueira reversível do mundo, da população toda. Então, todo paciente acima de 50 anos, 60 anos, uma hora vai ter catarata. Mas é uma doença reversível, que com a cirurgia a visão volta a ser 100% boa. Por que a catarata acontece? A gente vai envelhecendo, o que vai acontecendo com os nossos olhos? Que daí a gente começa a enxergar menos, né? Eu já estou precisando, fui lá consultar com você, já precisei aumentar o grau. Cadê o óculos? Não, não posso, gente, usar óculos aqui no programa não, né? Mas de vez em quando eu vou falar para você que é difícil enxergar aquele TP lá. Eu imagino. Por que que acontece isso nos nossos olhos? Então, a catarata é o processo normal de envelhecimento do olho, tá? Então, a gente tem, a gente nasce com uma lente natural e transparente dentro do olho, tá? Com o envelhecimento, essa lente vai ficando velha, vai ficando pacificada, né? Então, aquela lente que é bem transparente, vai ficando esbranquiçada, amarelada, isso aí é a catarata. Então, a catarata é uma cirurgia, a cirurgia é bem tranquila, a gente retira essa lente que ficou pacificada e implanta uma lente natural e artificial e transparente de novo dentro do olho. Entendi. Hoje está sendo algo muito simples, né? É uma cirurgia simples, relativamente simples ou não? Eu não falo que ela é simples, tá? É uma cirurgia rápida, a cirurgia é muito segura, mas ela é de alta complexidade. Então, assim, tudo que é dentro do olho, a gente considera alta complexidade, não é simples. Mas hoje em dia, com toda a tecnologia, equipamentos muito modernos, né? É uma cirurgia rápida e bem segura. Então, a cirurgia demora em torno de 15, 20 minutos. Então, assim, é realmente muito segura, é bem rápida. Tá. A gente está recebendo aqui no nosso WhatsApp uma pergunta da Antônia. Vou até anotar. Obrigada, Antônia, pela sua participação. Então, ela está perguntando quais os sintomas, como a pessoa sabe que ela está começando a entrar num processo de catarata? Existem sintomas? É só a perda de visão mesmo? Os sintomas mais comuns são a perda de visão, tá? O paciente refere que as cores não estão tão nítidas mais, não estão tão vibrantes, né? As cores. As cores ficam mais foscas. Embaixamento visual. É aquele paciente que vai no oftalmologista querendo trocar de óculos. A gente tenta fazer um óculos e não consegue. A visão não melhora com o óculos. O paciente refere também muito halo de luz, né? Então, assim, em volta do farol do carro ou de poste de luz, forma aquele halo de luz. Então, assim, os sintomas mais comuns é halo de luz, o halo que se forma em volta da luz, embaixamento visual e as cores estão ficando cada vez menos vibrantes, menos vivas, né? E é o paciente que vai no consultório, quer trocar de óculos, a gente tenta fazer uma refração nova e não resolve. Aí tem que operar a catarata. Para chegar na catarata, normalmente, essa pessoa, ela já tem alguns problemas? Já usa o óculos, por exemplo? Normalmente, sim. É o paciente que sempre usou o óculos, né? Ou começou a usar o óculos depois de uma certa idade, né? Que vai ao oftalmologista quase anualmente e chega um dia lá que a consulta, o óculos não dá certo, né? Então, assim, ele já usa o óculos e vai para renovar o óculos, fazer uma nova refração e o óculos não ajuda. Perfeito. A Antônia ainda pergunta sobre a questão da cirurgia. Quais os cuidados pós-cirúrgico? Então, a cirurgia de catarata é feito um corte bem pequenininho no olho, de 2.75 milímetros. Então, é um cortinho bem pequenininho. Então, não vai ponto, né? Então, no pós-operatório, o que a gente recomenda? É não fazer força, não pegar peso, não ficar olhando muito para baixo. Porque o olho não tem ponto, o olho fica um pouquinho aberto, vamos dizer assim, né? Uns 2, 3, 4 dias. Então, assim, não fazer força, não pegar peso e não olhar muito para baixo. Entendi. É basicamente isso. Daí a pessoa, ela vai se livrar do óculos ou não? Pode se livrar, tá? Pode se livrar dependendo da lente que vai ser colocada dentro do olho, tá? Então, assim, hoje em dia existem lentes que podem zerar totalmente o grau do paciente. Então, assim, se o paciente quer ficar livre de óculos, hoje em dia já tem como. A gente vai tirar catarata, implantar uma lente dentro do olho, que vai zerar o grau totalmente, sim. Que legal! É bem bacana. E no meu caso? Ainda uso óculos para usar o computador ali. Se eu quiser colocar uma lente de contato, é fácil? O meu dia a dia vai mudar muito a minha rotina de cuidado? Não, a lente de contato é super prática, tá? Hoje em dia tem lente de contato para perto, para longe, multifocais para pacientes acima de 40 anos. Então, assim, quem não gosta de usar óculos, a lente de contato é uma opção muito legal. Então, acho que... Vou começar a pensar nesse caso. Não, por enquanto eu estou vivendo sem óculos aqui no estúdio. Vamos ver até quando que eu consigo. Vamos ver. Tarsila, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Obrigada a eu. Acabamos de falar com a doutora Tarsila da Rocha. Ela que é oftalmologista especializada em cataratas. Ah, eu tenho uma pergunta. Última pergunta para a gente fechar com você. Existe alguma dica para a gente passar para as telespectadores? Porque a gente fala muito de saúde, né? Tem a saúde física, tem que fazer exercício, saúde da mente e saúde dos olhos. Existem algumas dicas para a gente incluir no nosso dia a dia, para a gente tornar, talvez, os nossos olhos mais saudáveis? Ou, talvez, tentar evitar problemas oculares? Talvez tentar postergar esses problemas oculares? Então, o que a gente orienta sempre é a consulta oftalmológica uma vez por ano, tá? E o uso de óculos de sol, mas, claro, com proteção contra raios ultravioletas. Ou seja, um bom óculos. Um bom óculos, né? O paciente fala, ah, mas assim, pode ser qualquer óculos? Não, se for um óculos que não tenha proteção, aí não vai ajudar em nada. Então, assim, o que a gente pode fazer hoje para prevenir algumas doenças, até a catarata mesmo, é usar óculos de sol com uma boa proteção contra raios UVA e UVB. Legal.